Chegou, chegou por hoje, a gente decidiu largar dos boxes, chegar em segundo. A gente queria que você desse uma opinião sobre como estava a pista, a corrida, o kart. Olha, eu acho o seguinte, o kart estava com sério problema de freio, não tinha freio nenhum. A pista tem algumas onglações, mas é uma pista que promete muito, porque com poucos ajustes, essa pista aqui, tirando a granja, a aldeia, que são pistas maiores, eu diria que é a melhor pista que tem, inclusive melhor que o pit. Traçado, permite mais de 15, 20 traçados diferentes. Então eu acho que essa pista aqui, ela tem muito potencial. E fico muito feliz em conseguir ter chegado em segundo lugar, devido às condições, ter largado os boxes. E a qual é a avaliação da bateria? Achei que foi uma disputa boa, limpa, eu não vi muita coisa acontecendo, com exceção de alguns pilotos que erraram, acabaram batendo no pneu, mas foi coisa de corrida mesmo. Então eu acho que foi uma corrida muito boa. Então é isso, né? Parabéns. Muito obrigado. Até pronto.